Eu andava tão sozinho, meu coração angustiado Não sabia que ao meu lado tinha alguém que me escutava Ao chegar no meu portão e abrir meu porta-carta Um folhetinho do Senhor me convidava Ao abrir meu folhetinho havia o salmo que falava Que o Senhor seria sempre o meu pastor E que nada me faltaria nem que eu andasse na sombra da morte Aí então fui conhecer o meu Senhor Eu andava tão sozinho, meu coração angustiado Não sabia que ao meu lado tinha alguém que me escutava Ao chegar no meu portão e abrir meu porta-carta Um folhetinho do Senhor me convidava Ao abrir meu folhetinho havia o salmo que falava Que o Senhor seria sempre o meu pastor E que nada me faltaria Mesmo que eu andasse na sombra da morte Aí então fui conhecer o meu Senhor Até que um dia eu fui no templo do Senhor Ele usou o vaso que um dia me falou Deus tem uma obra muito linda com você É só levantar as mãos e começa a receber Ó Deus meu Pai, como é lindo o amor Que o Senhor tem por mim Eu não sabia que eu era tão querido assim Ó Deus meu Pai, como é lindo o amor Que o Senhor tem por mim Eu não sabia que eu era tão querido assim Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida Em nome de Jesus Aquele que plantou restrições no seu coração Meu amado e meu amado É fiel para trazê-los a existência Até que um dia eu fui no templo do Senhor Ele usou o vaso que um dia me falou Deus tem uma obra muito linda com você É só levantar as suas mãos e começa a receber Ó Deus meu Pai, como é lindo o amor que o Senhor tem por mim Eu não sabia que eu era tão querido assim Ó Deus meu Pai, como é lindo o amor que o Senhor tem por mim Eu não sabia que eu era tão querido assim Eu não sabia que eu era tão querido assim Glória a Deus Glória a Deus Deus está no controle de tudo Meu amado e minha amada Receba a sua mensagem Em nome de Jesus Em nome de Jesus É muito louco Exatamente Espírito É importante Os sonhos de Deus Amém 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 Amém